Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Minecraft Ultimate Eu espero que vocês estejam a gostar da série porque eu estou E se calhar já estava na altura de fazermos qualquer coisa decente Não é? Porque até agora não aconteceu nada de jeito Foi tudo muito cocó Porquê que isto não tem nada? Será que eles basaram todos daqui? Cala-te Não me digam que esta porra bugou Ah não estou aqui Porra É que Era só o que faltava Portanto temos as coisas já todas daqui Em dia O que é que nós temos que fazer? É organizarmos E irmos Começar já Aqui A procurar uma mina E Coisar Olha um cão Portanto Ah isto também quero vacas Porque quero fazer uma mala Uma Espaço mala Eu tenho que ter sempre cuidado ao dizer isto porque vocês são matreiros Pá vocês São linchadinhos Então Ah Está aqui vaca Ai por Deus Eu acho que estes não dão Mas Não Obviamente que isto não dá leather Mas dá pelo E o pelo é bom porque vai dar para outra coisa qualquer Ah E eu não estou a encontrar Pois é as árvores estão assim porque eu já não tenho isto em fancy Não sei o que Mas também acho que é só as árvores que Oh Estadinho de pouquinho Que Só as árvores que ficam assim Portanto é na boa E eu queria mesmo Mesmo tanto Tanto ao nível Muito Ah Encontrar Uma cava Uma cena assim Man Mas Oh What the fuck Morreram aqui Galinas O que é aquilo? Ok Ahm Está aqui uma ovelha Olá Tchau Foja Agora tipo Por causa das ovelhas serem de cores diferentes Eu tenho que estar sempre a mudar E agora só por causa disso vou ser uma borboleta Eu quero é ser Um blaze Porquê? Porque Os blazes Têm a mesma altura Têm dois blocos de altura Como nós Como nós Pronto Como as skins normais E E conseguem voar Portanto eu queria é ser um blaze E eu queria uma fucking gruta Algo que eu não estou a encontrar E pá isto agora é engraçado E dá jeito Oh Encontrei aqui Oi calma que isto Pois isto Pois vai começar a bugar uma beca Porque É estranho eu estar a andar assim não é? Pois é Oh 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 O que é isto? Tinor Tin Temos aqui tin Isto não vai partir pois não Ah vai Espetáculo É isto muito perto Tenho que estar a voar Como vocês podem ver Eu sou uma borboleta com uma picareta na mão Muito Muito giro Mas Posso portanto EPCM Graças Eu vou Eu vou usar os teleportes Do minimapa Pá Vou Porque dá jeito Quando morrer ou assim E Eu ainda nem sequer marquei o spawn Para terem noção Porque Sempre que fica de noite Está alguém a dormir na minha cama Ou há móveis por perto Ou algo do género E eu não tenho rigorosamente nada Portanto eu estou mesmo A zeros Temos aqui cobre Isto aqui para ferramentas iniciais é fixe Depois não vai servir para grande coisa Pronto eu peço desculpa por esta paragem Mas a Google mandou-me uma mensagem para o telemóvel A dizer que Eu até vos posso ler a mensagem Mas deixem-me só aqui Já deve estar a ficar de noite E era bom nós irmos Pois Já para lá Porque assim que ficar de noite E agora qual é a casa É aqui Assim que ficar de noite Dormimos E E pronto Ok Veja Ah E o ar imorfo Ok Não posso dormir enquanto sou a coisa Ok Tá Não Yes Ok Já temos o Spawn Mercado A Google mandou-me uma mensagem A dizer Início de conta suspeito Na conta De Google Tal, 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 tal Que é a minha conta pessoal Que eu não uso Pronto Ah Hum Achei estranho Fui ver E Aparentemente Alguém me tentou entrar na conta Indo na Florida Hum E E Pá Fiz Man É sinal que isto funciona Não é Ok Quanto é que temos de capital 7 Precisamos de 9 Bola Hum É fixe Man Porque é sinal que está a funcionar E Pá Fico contente por isso Não fico contente por me terem tentado entrar na conta Não se preocupem que já está todos ao ouvido Já me dei password Hum Hum Mas pronto É É É Acontece Hum Oi Puxa daqui Oi 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 Boa Agora sou um rato Ah My fucking god Que paciência mano Que paciência A sério Agora sou eu Pronto Não faz mal Prefiro ser eu do que Coisa Hum Portanto Eu preciso de uma gruta Rapidamente Hum E preciso vacas 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 Estão aqui uma Estão ali duas São São Ovelhas não quero Cavalos também não Seriamente acho que Tipo Se eu tiver um cão ou assim Vai ser mesmo só para a estimação Não vai ser para Hum Mais uma coisa daquelas Porque Eu não quero Olha já está Já temos Já temos cabudal Para fazer a mal Hum Não vale a pena eu ter um cavalo Hum Porque eu posso voar Portanto não faz sentido Hum Com Morph Se eu tiver Alguma vez Será por Pronto Porque é bonito E Para ter animais e assim Numa quinta Quando tiver a minha casa definitiva Que não sei quando é que vai ser E eu já me perdi É aqui Estava aí para o outro Opa Um gajo à procura de uma Carago Estão um gajo aqui à procura e isto está cheio de Pfff Epá Enfim Enfim Estes gajo também não dizem nada Fogo Tem aqui mesmo uma coisa ao lado E não dizem nada É a mesma coisa Pá É a mesma porra Hum Uma coisa que nós podíamos fazer também era mais um baú não é Ok Oh Temos aqui mais umas coisitas Ok Temos aqui isto E agora Onde é que está Aquela Isto Que é bom Tin Eu não sei o que é tin Hum 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 Aqui Está aqui 10 Temos mais daquilo que precisamos Pum Backpack E disseram-me Que se eu fizer shift B Hum Não Não está a funcionar Cara pessoa Cara pessoa Eu não sei Eu vou ver aqui já agora O comentário Ok Já sei o que é que é Hum Mas isto é uma coisa que se tem que meter na config Que é quando nós temos a mala Hum Temos que pôr a mala Aqui Mudar na config Pôr a mala aqui E só a conseguimos abrir Quando ela está vestida E clicamos no B O que acontece é que eu não tenho isso posto Portanto Não vai dar Hum Vamos pôr Coisas bonitas aqui Que nós vamos precisar Primeiramente isto E O que mais? Não sei mano Tipo nós tínhamos que começar a Portanto isto para a casa inicial é bonito e tudo mais Mas se calhar começamos a fazer umas ferramentas mais bonitas E em termos de organização isto não está nada bom Portanto eu quero fazer mais baús Ah rapaz eu não lembro que se fazem baús mano Não é assim Fucking God Não What the fuck eu não lembro que se fazem baús What? 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 What the fuck é que se passa comigo man? A sério que eu vou ter que vir aqui? Ah mas fucking God que otário Como é que? Ah Enfim tipo Como é que eu vou pensar nisto? Ok Mais um baú Que esta abre Que esta abre E agora vamos tentar organizar-nos aqui um pouco Ok Ok O que que eu vou precisar daqui? Eu vou precisar disto, disto, disto Ahm E disto E isto para aqui, isto para aqui Assim Ok Daqui mais nada E daqui vou precisar disto A outra Eu tinha duas destas Septes Já sei de que moda este este é do átomo Ou do atum Vamos chamar de atum É do modo do atum É uma dimensão que eu vou pedir lá um Lá para o episódio 30 ou 40 ou o caralho Ahm E mais? O que é que nós podemos ter mais? Ahm 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 E mais nada acho eu As ores Está aqui A outra or está aqui Vamos fazer setiques Temos aqui setiques Setiques Pumba pumba E agora Assim 3 damage Este tem 3 damage Ou seja é igual a pedra Eu acabei de apanhar pedra bonita Tudo bem Ahm Vamos fazer assim Esta tem 4 Esta tem 4 Portanto também é a mesma coisa Em termos de coisas É não é? Em termos de É Pá 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 Está a jeito de uma pá também E agora já não tenho coisas Tenho que ir buscar aqui 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 Pucu pouca E ok En termos de espada Não acho que vá precisar muito por agora Madeira também dá jeito ter sempre um bocadinho Mas Vamos fazer uma espada De pedra Eu já não tenho mais nada Calma lá Será que dá? Não dá Pode haver um modo qualquer que Não dá Isto é estúpido Isto é muito estúpido É assim Pronto Isto vem para aqui Isto vem para aqui Isto vem comigo Assim E eu tenho mais cenas aqui Ah é comida Pronto Está tudo bonito E vai ficar de noite a qualquer momento Portanto vamos fazer aqui qualquer coisa rápida Talvez Começar aqui Eu queria ir uma gruta Porque Ok Oh what the fuck What the fuck É o que eu pergunto What the actual fuck As folhas são meio feias assim Parecem um bloco Mas pá é vida Por acaso Isso melhorou bastante Ah eu tenho o coiso Vocês sabem O coiso Como é que se chama aquilo Ajuda bastante Isto aqui Ui E as saplings E tudo mais As saplings White cherry Pink cherry Eles tinham aqui uma cena Com Onde é que está A minha butterfly Eu sou uma borboleta Muito sexy Atenção Talvez no próximo episódio A gente vá ali A gente A gente vai ali A gente vai ali A gente vai ir O que é que se passa com estas árvores Não No clue Estão usando um porteste A merda toda E pois olha Não é pois Mas claro Pois da puta Não estou a brincar Vamos plantar isto assim Ah não Estão a plantá-las aqui Estão a plantá-las perto Está aqui Pronto Assim Eu não sei se elas vão nascer aqui Mas pronto Está a ficar de noite Vamos embora A cama é minha A cama é minha Sai Sai O puxa lá está Com licença Obrigado Ah Tenho alguém em cima de mim Tenho alguém Melhor Tenho alguém dentro de mim Ok Tudo bem Não me oponho Vamos ver o que é que eles querem Ok O que é que tu estás a vender? Tu queres comprar Picaretas de pedra Man Tipo E pedra E muita madeira Mas é madeira da normal Porquê que eu vou falar Que parece o Renato Do 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 Bruno Aleixo Porquê que eu estou a falar assim? Não sei Ahm Eles querem Isto Isto Mas eles dão um pouquinho E querem iron E madeira Bué de madeira Boys Ahm Põe um puminha Um puminha não Muito fofo Tão fofo Este gajo deve ser rápido Uma cena que eu queria também Era alguma coisa para ser Para ficar mais rápido Estão a sentir a cena? Boys Ok Temos aqui os porquês E Epá Eu quero mesmo uma fucking gruta Man Deem-me uma gruta Ah Obrigado Demorou assim Foi assim tão difícil Ok Quero fazer aqui uma entradazinha Toda bonica Bonica? Bonica é giro Assim E assim E Eu posso voar man Qual é a cena? Qual é a paranoia man? Ok Carvão Carvão é bom Não 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 Tu vais morrer E é agora Eu não te quero aqui Sou filho de uma grande vaca Não Ok Vamos pôr isto assim Oi 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 Ah não é diamante Estava quase Miner's delight Está bem Uma coisa que eu podia fazer já Era Eu queria uma cena que voasse Mau Já tivemos melhor Quem é que está a fazer isso? Amigo Você Está A fazer isso porquê? É o que eu lhe pergunto Você vai falecer Esqueça Você vai falecer Faleceu Está a ver Vale a pena amigo Está de uma Ai meu Deus Está de uma aranha Ai meu Deus Que eu tenho tanto medo Filha da puta Partiu-se uma coisa Sai Sai Agora quero que saias daqui Calma está tudo bem Calma 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 Nem para mim Tão lindo Posso partir isto na boa? Ou Deixas-me? Pode ser? Como é que? Oi Está aqui um spawner Está aqui um spawner Cala Ah Era mesmo Fiz que tivesse aqui um spawner Mesmo ao pé da ravina Isso vai demorar uma eternidade Eu acho que deveria encontrar Devia encontrar coisa Deixar aqui Pronto Ahm E agora deixem ver uma coisa Esta tem 132 E esta tem Centi Ok não funcionou 132 E esta tem 136 Ah Ah Não vale muito a pena Será mesmo Amigos Não vale muito a pena E eu também Não sei com o tempo É que o episódio Está a tere Não é Portanto Nível de Coisas Não se fez muito aqui Mas Isto é pronto Episódios iniciais São sempre assim Vocês já sabem Disto é apanhar recursos E recursos E recursos A apanhar Eu acabei de dizer a mesma coisa Não interessa Portanto já se sabe Que cobro É para esquecer E Isto tem 73 Não tem 73 agora Isto tem 220 Isto calhar ainda vale a pena Isto calhar ainda Ainda vale um bocado A pena Está a ficar de noite Já Man Fica de noite Boeda rápido Ai eu sou uma borboleta Já me esquecendo Pois é um gajo Está aqui De repente Ui Voa para dentro dos blocos Carago Um bocado Bogado Ai Umaquele sluice Estúpido Enfim E as borboletas Não sabia Que comiam Porco Mas pronto Elas A partir de agora Comem porco E isto consegue se tornar Bastante engraçado A nível de partir blocos Não é Ahm Da tiá É bacana Eu odeio Esta parte Do minecraft Odeio não É pá É chato Eu acho que ninguém gosta É uma cena Que Sai Filha da puta Que eu caguei-me todo What the heck Uiii Um jogo Acima What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Man O que é Ah What the fuck Man Para quieto Como é que um gajo Morre assim do nada Man Tipo Oi What the fuck Man What the fuck Um esqueleto Num fucking Como Como Um esqueleto Ah Eu fiz um bocadinho de cocó O enderman Oh my fucking Quanto é que isto tem Isto também só tem 15 Mas está aqui um Um esqueleto Um esqueleto Um esqueleto Um esqueleto Um esqueleto Uma esqueleto Muito linda Sai daqui Eu alejo-me com tudo Carago Fosca-se Um creeper Ok Eu tenho os mobs Boa altos Boa altos O Ricardo Bem me avisou Para ter cuidado Com esta cena Até os creepers Estão boi da altos Boa Sou um creeper Agora Agora sou um creeper Que espetáculo Eu explodo Não Ah man Oh my fucking god Man Tipo Como E porquê É as perguntas Que eu faço Ok Porquê que ele está A levantar blocos Agora Eu não quero ser Um escorpião Ok Fuck fuck my life 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 Femmel 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 Everything went better Than I expected Ah Yeah Ele tem razão O Ricardo teve O que é que eu sou Man Eu sou um cavalo Eu sou um horse Mob Ah eu sou um cavalo Mau E não estou contente Portanto Eu não sei Man Eu vou ter que baixar Outra vez isto Eu é que comecei a aumentar Ah isto não aparece Aqui nada Caraco Não é que não aparece Foda-se Ah O que é que nós apanhamos Nós não apanhamos nada Apanhamos um cu O que é isto Heart of Darkness O que é que dá para fazer com isto Não é isto Caraco É isto Usage Essence of Dark Olha que bom para ti O que é esta merda Eu vou vender estas ferramentas Que já estão velhas Aqui a estes amiguinhos Quem é que quer vender esta merda Quem é que quer comprar isto Ah anda cá Pronto És tu Ainda namora Anda cá Então Selling tudo a player Não estás a fazer selling de nada Trading Não tens que trading de nada Se eu atar E dou outro O que é isto Mas eu não quero contratar ninguém O que é vender esta merda É esta indiana Foda-se Por do caralho Ah Eles já tiraram daqui o nome Eu acho que Lixei aqui Os spawners aqui de baixo Não foi? Pois foi E tirei daqui alguma coisa Tirei E se calhar Consegui vir aqui Porque está de dia E eles não nascem tão facilmente Digo eu, não sei se é preciso de funcionar assim Mas Aparentemente está a funcionar fixe Isto dá bastante experiência ainda Um botão A sério Que me deram um botão É pá Sim senhor, tu consegui chegar a escondimento Toma um botão Boa, boa, boa Muito bom, muito bom Uma coisa bebé Não vou morrer Ele morreu Ok, o gajo morreu Ok, está morto Sai daqui Sai daqui Ok Sai, sai, sai Deixa-me partir isto Ok Oh yeah Oh yeah Como é que eu vou fazer isto? Ok Deixa-me recuperar a vida Meu amor deus Deixa-me recuperar a vida Ah, é só um zombie Só Isso Eu não faço ideia de quanto tempo é que o episódio está a ter Para não give a fuck Ah, ah, ah O que é bom é que só ver merda consigo saltar Lá pra lá Foda-se What the fuck Assim Eu gostei mesmo Ah, ainda por cima Foi um tubarão que me matou Ou seja, eu saltei e automaticamente ele mordeu-me Isso foi a coisa mais estúpida de sempre Ok Ah Eu a dizer que Ah Podia saltar lá pra baixo Se acontecesse qualquer coisa Aconteceu Pum Foi automático, mano Foi uma coisa ridicularmente estúpida Ah Vamos trocar coisas Amiga Amiga Quero trocar merdas Está bem Pronto Está de noite Vamos dormir Está de noite Vamos dormir Eu penso Se eles estão mesmo a dizer qualquer coisa Ou se estão só a usar com a minha cara É algo Que eu me pergunto Isso é um tubarão? É O que é que tu me dás? Preciso de matar Tu não vais aqui matar, né? Tu és da água Vens aqui Vem cá Vem cá Vem cá, boy Vem cá Não vem Boa, sou um tubarão Fora da água deve fazer o resultado Pois Não dá muito resultado, não Talhar é melhor eu transformar-me em mim Deixa-me ser eu Deixa-me ser eu Deixa-me ser eu Deixa-me ser eu Podia ter feito ao contrário Isso Temos ali aquelas bolinhas Que é o oposto Ou seja, elas só contam com a Ok, temos aqui uns ovos Aquilo é um tubarão Isto é Uma raia Ok Parece que agora A cena do spawner está melhorzinha Tal de outro tubarão É, são boas E vamos Continuar aqui nesta torre E provavelmente eu já meti isto em fast forward Pelo menos uma vez Pelo menos uma vez Está ali outro Tu anda cá Tu anda cá António Maurício Tu vais lá Manos cornos Que não sei o que é que tu faço Mano Pronto Doeu muito É que se doeu posso faltar para trás Não tenho qualquer tipo de problema Pronto E agora vou mesmo a Aiola Mas primeiro deixa-me comer Olha aí E agora eu vou aiola Oh puta Puta E morrer Porque é o que nós vamos fazer É morrer agora Morre Vamos morrer E aí Nós vamos todos falecer Patinar a foder As bo Eu posso simplesmente voar até lá acima E matar o gajo Tentar, né Porque eu não vou matar o gajo Impossibro Impossibro Isto vem para aqui Ah, elas querem o uro, não é? Isto também Eu não sei o que elas querem Vão lá Por que eu sou sempre aqui, mano? Vou trabalhar, caralho Tipo, eu quero vender O que é que este quer? Ah, que bom Ok I'll be right there Anda cá Anda cá Eu quero Vender Coisas O grão de vaca Eu não posso dizer isso que se me logeu para eles Porque eu gosto de vacas, então Eu quero vender merdas E eles basicamente vão ser quegrados para mim Vou matar esta vaca por vocês Opa Sempre a mesma coisa Uma vaca Uma cama Ah, vou matar uma formiguinha Uma formiguinha Oh my god Olá, sou uma família E gosto muito de família Principalmente em dias de favor E agora vou ser uma mãe outra vez Isto é que chato, não é? Isto é chato É chato Eu quero ver o que é que esta gente tem para mim Tipo, acho que é nada Nada Eu gostava de saber como é que eles ficam De estar, por exemplo Uma vião em cima deles Com villagers normais Também não É uma cena Mas pronto Vamos organizar aqui as nossas coisinhas Não é que é que fazemos comida Já fazemos comida também Assim Tudo bonito Pupupupu Assim connosco Assim, assim Pão também é bom Assim, assim, assim Já começamos a usar o colo do coisa, não é? Isto também não quero Assim Está belo, está belo E fazer o outro E fazer outra fornalha Também dá da jeito Porque às vezes Mais esqueça Fazer duas ao mesmo tempo Tá. Pupupu E colocá-la 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 E agora meter merda a cozinhar Nedamente Este rato corou Não é? Ah não Esta só É Está tudo bom E assim E agora Este aqui Este eu quero cozinhar Normalmente Os outroszilob ironicallys Todos A esta altura do campeonato O terceiro episódio Já tinham tipo uma casa inteira botes de merdas a nível de coisa mas eu não porquê? porque eu sou estúpido e não sei fazer isto portanto eu estou todo baralhado porque eu tenho muita coisa para fazer e depois acabo por não fazer nada boa por exemplo coisas para fazer temos que ir lá acima temos que ir ali temos que trocar coisas com eles temos que apanhar madeira temos que apanhar madeira temos que apanhar as merdas tipo como é que se chama aquilo os chess não é chess é os os blocos isso mesmo vocês estão a pensar os pá os blocos de iron essas merda pronto minérios fosga se estão a faltar o que é que ela saltou aqui os blocos de minérios e não sei o que temos muitos de coisas para apanhar temos que ir fazer uma gruta temos que fazer armadura e há muitos mobs man há bué mobs e pronto eu espero que vocês tenham gostado deste episódio que ponham gosto que subscrevam e partilhem também e eu vejo no próximo episódio aquilo que eu fizer até lá tchau eu sinto oi Tchau, tchau.